Após 21 anos de sua participação na terceira edição do Big Brother Brasil, a apresentadora Sabrina Sato visitou os brothers nesta quarta-feira. A apresentadora causou um alvoroço total entre os brothers na casa e acabou sendo derrubada por Beatriz na sala da casa, todos riram com a situação na hora, mas os internautas não perdoaram a Beatriz pelo ocorrido e pediram sua expulsão do programa nas redes sociais. A produção do programa já tinha avisado a Beatriz para se conter ao adentrar algum famoso na casa, e mais uma vez a sister passou do ponto. Diversos internautas reclamarão e uma seguidora do Instagram da Gol imagina se a Sabrina se machuca. É caso de expulsão. A visita da apresentadora deixou os brothers confusos com alguns dizeres, vocês estão bombando lá fora, viu, falou Sabrina. Buda, o Lucas ficou preocupado e quis saber mais detalhes, e Sabrina foi direta, tem uma hashtag sua que está bombando muito. O brother ficou na dúvida se era uma afirmação positiva ou negativa e ficou preocupado. Sabrina ainda deu a entender que o grupo fada, seja os favoritos para esta edição, levantou a perna como a Lani tem o costume de fazer, e ainda falou do bordão de Beatriz é o Brasil do Brasil, e ainda falou que Davi ainda não era nascido quando ela participou do programa. Pitel e Leide não gostaram dos elogios da Sabrina aos rivais. E disseram ou ainda depois quer que a pessoa não jogue a toalha ou disse à assistente social. Fernanda amenizou a visita de Sabrina Sato dizendo. Ela é tão fora da caixinha que não dá para acreditar em tudo o que ela falou aqui. Logo após o ocorrido enquanto as sisters conversam, o Big Boys faz um aviso. Atenção, dona Beatriz, principalmente, dona Beatriz pelas atitudes quando a gente tem um convidado na casa, quando a gente tem um artista. A senhora teve uma ação muito grave. A senhora já foi avisada várias vezes e a senhora tem que se controlar na frente das outras pessoas, diz a voz. A voz continua o aviso sobre a punição. A senhora poderia ter machucado. Repito, não pode acontecer. Portanto, a senhora toma falta grave, 500 estalecas. Dona Alane também participou leva 200 estalecas. A gente abraçou a Sabrina Sato. Desculpa, diz Alane. Não vai se repetir. É porque a gente caiu no chão com ela, lembra Beatriz. Minutos depois, as sisters receberam mais um aviso após repercutirem a perda de estalecas e a visita da apresentadora. Senhoras, fim de papo. Ouviram? Entenderam? Não façam mais, diz.